Olá! Num vídeo anterior, falei-te dos verbos dizer e fazer e da sua conjugação no presente do indicativo. Vimos que estes verbos são irregulares neste tempo verbal, na primeira e na terceira pessoas, comportando-se regularmente no resto das pessoas. Mas será que eles são só irregulares no presente do indicativo? Ou também com outros tempos verbais, como por exemplo no pretérito perfeito? É o que vamos descobrir hoje neste vídeo. Vem daí comigo! Vamos ver então a conjugação destes dois verbos no pretérito perfeito do indicativo. Dizer Eu disse Tu disseste Você Ele Ela Disse Nós dissemos Vós dissestes Vocês Eles Elas Disseram E agora o verbo fazer. Eu fiz Tu fizeste Você Ele Ela Fez Nós Fizemos Vós Fizestes Estes Estes dois verbos, se bem te lembras, pertencem à segunda conjugação, ou seja, aos verbos que terminam em ER. No entanto, embora no presente simples a sua conjugação seja bastante parecida, no pretérito perfeito eles já percorrem caminhos algo distintos. Neste caso, todas as pessoas são bastante irregulares, como pudeste ver nas tabelas. Comparando com o verbo regular comer, por exemplo, no pretérito perfeito, vais ver que as diferenças são muitas. Vamos olhar para a conjugação deste verbo para nos relembrarmos de como se conjugam os verbos regulares da conjugação ER neste tempo verbal. Eu comi Tu comeste Você Ele Ela Comeu Nós comemos Vós Comestes Vocês Eles Elas Comeram Como podes ver, o verbo comer, tal como os outros verbos regulares acabados em ER, formam a sua conjugação no pretérito perfeito, tirando as letras finais do infinitivo e adicionando as seguintes terminações E Este Eu Emos Estes Eram No entanto, como pudeste ver, ambos estes verbos dizer e fazer são extremamente irregulares em todas as pessoas. Vejamos O verbo dizer, por exemplo, na primeira pessoa é completamente diferente do que era expectável. Se fôssemos pelas regras que governam os verbos regulares, a primeira pessoa deveria ser DIZI. Mas presta atenção! Não é isso que acontece. O radical perde o seu Z e adicionam-se dois S's e depois junta-se um E. É! Que confusão, não é? O engraçado é que quando as crianças portuguesas estão a começar a falar, muitas vezes elas dizem Eu DIZI! Eu DIZI! Eu DIZI! É tão giro! Mas não faças isso! A terceira pessoa é também mais irregular, já que é igual à primeira pessoa. DIZE! Mas como podes ver, não há uma regra assim forte que possas aqui seguir, infelizmente. No entanto, sabendo que o Z se transforma em duplo S, para as outras pessoas podes depois tranquilamente adicionar as terminações regulares. Vamos ver! Na primeira e terceira pessoas, tens então a forma extra irregular disse e no resto das pessoas tens também a forma irregular com os dois S's, mas depois podes apenas simplesmente adicionar as terminações regulares. Assim, disseste, dissemos, dissestes, disseram. Agora, olhando para o verbo FAZER, vemos que o radical do verbo muda de FAS para FIS e a primeira pessoa é até mesmo apenas FIS. Por seu lado, a terceira pessoa é a única que adota a forma FEZ. No entanto, as outras pessoas veem o seu radical mudado para FIS, sendo por isso irregulares, mas depois adicionam as terminações regulares, tal como podes ver a seguir. FIZESTE, FIZEMOS, FIZESTES, FIZERAM. Por isso, apesar de todas as formas serem irregulares, vemos que a primeira e a terceira pessoas destes verbos são ainda mais irregulares, já que as outras pessoas, pelo menos, adotam as terminações dos verbos regulares, ainda que o seu radical mude também. As más notícias é que muitos destes verbos serão aprendidos apenas pelo uso, já que não há uma regra específica que possas seguir. Por outro lado, no entanto, as boas notícias é que se aprenderes dois destes verbos a cada semana e os utilizares no teu dia-a-dia, rapidamente estarás a usá-los sem problemas. Aconselho-te, para isso, a usares os teus flashcards, virtuais ou em papel, e a estudá-los com regularidade. Agora, vamos fazer alguns exercícios para consolidares o que aprendeste. Se quiseres, estuda os verbos e as suas conjugações mais uma vez e depois volta aqui a esta parte do vídeo para fazeres os exercícios comigo. Vamos lá? Eu vou dizer uma frase, como por exemplo esta aqui no ecrã, e tu terás 5 segundos para a completar com a conjugação correta do verbo que está entre parênteses. Depois digo-te a resposta correta e passamos para a frase seguinte. Ok? Vamos lá! Ela disse ao Marco que gosta dele. Eu fiz a cama de lavado. Eles disseram que o espaço era muito bonito. Vocês... O que vos disse? Vocês fizeram o que vos disse? Então... Conseguiste? Espero que sim! Mas se ainda não acertaste em tudo, não desesperes! Volta atrás, estuda de novo os verbos e tenta novamente! Espero que este vídeo tenha sido útil e que já te sintas um pouco mais à vontade com os verbos dizer e fazer no pretérito perfeito do indicativo. Se quiseres aprofundar mais o teu conhecimento sobre este e outros tópicos de português comigo, gostaria de dizer que tenho muitos cursos online disponíveis, desde o nível inicial até ao intermédio. Para começar, convido-te a ires ver a minha aula de uma hora gratuita, clicando aqui, porque lá dou-te alguns truques para aprenderes português mais facilmente e também te digo como podes aprender mais português comigo. Vou também deixar o link aqui em baixo. Por agora é isso! Beijinhos e até ao próximo vídeo!